O que me motiva, assim, o que me faz Feliz todo dia de vir ao ateliê E fazer o meu trabalho É a busca pela cor E o que é possível construir uns acordes de cor Que constroem na tela, em branco Uma harmonia, que é a minha pintura Eu vejo que o comprador do meu trabalho É aquele que se identifica com esse tipo De harmonia e construção das cores O esforço é para você ser original O que é ser original? Não é ser diferente É ser o mais próximo possível da sua origem como pessoa Menos olhar o mundo lá fora E mais olhar a sua alma E aí você consegue expressar quem você é de verdade Você tem que se dar como pessoa Para a arte um pouco, todo dia E assim é que é o ateliê É assim que você vai construir o seu trabalho E você fazendo isso Você vai ver que em pouco tempo Você fez muito Você fez muito